Bom galera, Ibrahimovic passou por vários times top, né, aí na sua carreira, que já ganharam a Champions. Porém, galera, ele nunca ganhou a Liga dos Campeões. Será que se ele iniciasse aí a carreira dele no ano de 2022, será que ele conseguiria aí trazer um título, galera, da tão preciosa Champions League pra ele? É isso que a gente vai fazer aí, esse experimento, né, no Brazfoot 2021. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, e vem com a gente que a gente vai mostrar pra vocês nesse Rumo ao Estrelado, né, que vamos fazer com o Ibrahimovic. Bom, rapaziada, estamos aqui então no ano 2022. Temos aqui o time do Malmo, né, o Ibrahimovic tá ali com 17 anos, tem outras estrelas, ele não é o melhor, né, foi promovido aí do ano 2022, beleza, a Slata Ibrahimovic. Tá com 17 anos, não é o melhor, talvez ali vai ser mais difícil, né, conseguir a titularidade. No começo aí, vamos tentar colocar ele no segundo tempo pra ele começar a evoluir, beleza? Pode ver aí que quando a gente faz a formação ele não fica entre os melhores, né, mas pelo menos tá ali no banco de reserva, isso é importante pra gente colocar ele no decorrer do jogo, beleza? Vamos aqui então até o meio da temporada e ver como o Ibrahimovic sai aí no início da sua carreira, né. Bom, galera, chegamos então à metade da temporada, né, com o time do Malmo e estamos em segundo colocado, hein, galera. Tá ali com 37 pontos. O Ibrahimovic colocamos ele aí pra jogar no segundo tempo, né, vamos mostrar como que ele foi, né, nessa metade da temporada, beleza? Lembrando que a Copa da Suécia aqui, infelizmente, a gente foi eliminado, né, aí na fase das oitavas de final. Não passamos, beleza? E na Liga Europa aqui a gente também tinha vaga, né, só que saímos na qualificatória 1, galera. Perdemos nos pênaltis, né, inclusive, pro time do Ilhas Faroé, né, não fomos bem aí no qualificatório 1 da Liga Europa, beleza? As seleções aqui, ó, Copa do Mundo 2022, Ibrahimovic não foi convocado. Espanha campeã em cima da França, fica a dica aí. O Brasil, galera, teve o Neymar ali, um dos artilheiros, mas perdeu pro Portugal nas oitavas de final, né, lamentável aí. Suécia do Ibrahimovic tava ali, né, nas oitavas também, perdendo pro Costa do Marfim. Aqui a gente já vê as propostas, ó, surgindo aí no meio da temporada. O Barcelona, galera, querendo levar nosso Ibrahimovic, hein. Se bem que se a gente for pra lá, a gente vai ser banco, né, porque olha só, o Depay e o Ansufat, né, joga pela esquerda. Tá bem melhor, né, os dois jogadores, então a gente ia ser banco por muito tempo. O Ibrahimovic ficou duas temporadas no Malmo e depois saiu pra Ajax, né. Então, acho que nós vamos ficar mais uma temporada aí, pelo menos, no time do Malmo, beleza? Lembrando, né, que tem o Corinthians aí também. Aqui o convite, galera, é pra ser treinador, né, ser técnico. Porém, a gente vai fazer meio que um rumo estrelado aqui, né. Então, vamos rejeitar aqui e continuar ali com o Ibrahimovic. Vocês podem ver que ele jogou 20 jogos, beleza? Já evoluiu ali pra 26, né, 3 de força. Jogou 20 jogos, fez 5 gols. Jogou ali uma boa quantidade, né, no segundo tempo, tá certo? Tomou um cartão, deu duas assistências. Tá até com uma média boa aí pra quem tá iniciando, né, 17 anos, o Ibrahimovic, beleza? Bora seguir então até o final da temporada e ver como ele se sai aí. Bom, rapaziada, chegamos ao final da temporada. E o Malmo não classificou nem pra Liga Europa, né. Ficamos em quarto ali na tabela. O Aiká foi campeão aí da primeira divisão. Na Copa da Suécia aqui, o Aiká também levou o título, né, tá estornando nosso rival já no começo do experimento, beleza? Bom, vamos aqui continuar, né, pra próxima temporada. E vocês já vão ver a proposta que vai aparecer pra nós aqui, galera, ó. Olha só o Chelsea querendo levar a gente pra lá, galera. Só que, né, se formos lá pro Chelsea, vamos comer banco também, né. Então, vamos ficar mais uma temporada aí no Malmo, beleza? Bom, galera, então, aqui em 2023 o Ibra, né, jogou 32 jogos, fez 6 gols, deu duas assistências, né, beleza? Tomou dois cartões. Então, tá assim, galera. Ele já subiu ali, ó, pelo menos 8 de força, né, em uma temporada. É muito bom, né? 18 anos, subi 8 de força, né, então, acredito que aí mais umas duas temporadas a gente já esteja brigando aí pra ser, pelo menos, titular, né, aqui no time. Na verdade, pouco tempo aí a gente já consegue ser titular, né, já que esses jogadores aqui vão estar só regredindo. Ah, galera, e mais uma observação, né, a gente não vai contratar jogadores acima do nosso nível aí ou mais caros que a gente. Então, se a gente quiser contratar algum jogador, tem que ser aí pra baixo de 31 de força e valer menos que a gente, beleza? Pra ficar justo aí, a gente tá fazendo um rumo ao estrelado, né, então, a gente não vai estar contratando jogador. Mas, se a gente tiver feio aqui na torcida, na diretoria, né, a gente vai ter que fazer algumas coisas aí, senão a gente vai ser mandado embora junto com o jogador, beleza? Vamos aqui, então, até o final da temporada 2023, já que vamos disputar somente aí a Copa, né, e a Liga também. Então, não temos muita coisa pra mostrar nessa temporada, beleza? Vamos aqui seguir. Galera, eu achei que a gente não ia disputar a Liga Europa, mas disputamos, ó, passamos pelo Valerenga, né, da Noruega. Isso na qualificatória 2, beleza? Depois, galera, enfrentamos aqui na qualificatória 1 ou 3, né, o Basel, também passamos, o Basel que é lá da Suíça. Mas, infelizmente, aí caímos uma rodada antes de jogar fase de grupos, né, caímos aqui pro Cambur, da Holanda, né, 3x1, lamentável, mas tá aí, né? Mas, pra compensar, rapaziada, a primeira divisão da Suécia, 33 rodadas, estamos com 10 pontos de diferença. Vamos até aqui a rodada 34, já fomos campeão, beleza? O Ibrahimovic virou aí titular no finalzinho da temporada, fez os mesmos 6 gols, né, em 33 jogos. Vai ter uma oportunidade aí que tem mais um jogo, beleza? Na Copa da Suécia também caímos aqui nas pré-oitavas, né, tomamos 5x0, depois demos 3x0, só que não foi o suficiente, né? Vamos encerrar aqui, então, galera, a temporada. O Ibrahimovic virou titular, porque o segundo ali melhor que ele, o primeiro melhor que ele, né, melhor dizendo, tá com 31 anos, tá ali, 45 de força, é só 10 de diferença. Lembrando que o Ibrahimovic evoluiu só 4, né, nessa temporada, não jogou tanto. Vamos dar oportunidade aí pra ele, quem sabe, superar aí a temporada anterior, mas acho que não, né? Mas pelo menos um título aí, o primeiro título do Ibrahimovic na sua carreira, beleza? Ganhou uma nota até que boa ali. Vamos aqui pro final. Bora então, olha só as propostas chegando. Mas São Paulo, Ceará, eu acho que não é uma boa a gente ir pra esses times, né? Vamos ter que ficar mais uma temporada aí, pelo menos aqui na Suécia. E agora a gente tem, pelo menos, a chance de estrear na Liga dos Campeões, né? Vamos ver como que o Ibra se sai. Mais primeiros temos a Supercopa, né, aqui da Suécia. O Ibra com 36 de força. Acredito que esse Marcos aqui, que também joga pela esquerda, vai só cair, né, de nível. Olha só, o jogador que veio da base, tá quase melhor que nós, né? Vai entender aí, ó. Tá aí 20 anos, mas a gente tá um pouquinho melhor com 19, né? Então, bora pro primeiro jogo aqui, galera, e ver como o time do Ibra se sai. Ou o Ibra é movido. Será que é o segundo título aí, ó? Já temos ali um gol, né? O Ibra tá jogando, beleza. Não vai fazer nenhum golzinho, galera. Nenhum cartãozinho amarelo. Ih, teve empate. Ih, agora quero ver, hein? Primeira disputa de pênalti nossa aqui. E o Ibra já perdeu, né? Mas o título é nosso, galera. Tá aí, ó. 4x2. Beleza, só o Ibra mesmo perdeu. Vai entender. E aqui a gente segue. Estamos na Liga dos Campeões, mas vamos jogar a fase aqui preliminar, né? Preliminar 1, inclusive, contra esse time de Luxemburgo. Que não é daquelas coisas, né? O Ibra aqui nesse time já tá voando. Beleza. Nível 37, hein? Só evoluindo aí. Tranquilo. O outro só caindo. E bora pra fase preliminar aqui, galera. Os jogos da Champions a gente vai mostrar pra vocês até onde o time chegar, né? Então não vai ser muita coisa, não. Aqui tá 1x1. Mais um pênalti aí pra gente, né? E dessa vez o Ibra fez, né? Pelo menos. E estamos, então, na próxima fase aí preliminar, beleza? Contra um time aqui, se eu não me engano, de Israel, né? Esse time já é até melhorzinho, galera. É, eu acho que não vai dar pra gente não, hein? Bora colocar aqui um equilibrado. E ir pro jogo aí contra esse time de Israel. Passando dessa fase tem mais uma. Tem pênalti pra eles. Passando dessa fase tem mais uma fase antes de chegar aí na fase de grupos, né? Mas eu acredito que a gente possa estar lá, né, galera? Olha só a virada ali. O Ibra vai bater esse pênalti aqui, né? Porque aí já é a terceira temporada dele. Então ele quer sair da Suécia. Talvez ir pra um outro time. Fez o gol, galera. Tá aí, ó. Primeiro gol do Ibra na Liga dos Campeões. 19 anos, beleza? E bora aqui, então, pra fase 3. Vamos ver como ele se sai, né? Tá aqui, ó. Olha o Ibra, galera, fazendo o primeiro e o segundo gol de muitos, hein? Talvez é da classificação. Bora ter pênalti aqui, ó. O Ibra e Movic, 19 anos, já tá bem aí. Já tem uma mentalidade, só que não. Tá lá, galera, dois gols do Ibra. Levando aí o Malmo pra fase de grupo da Liga dos Campeões, galera. Bora ver, só que não, hein? Tem mais um. Agora complicou, hein? O Miditland aí da Dinamarca. Eu acho que vai ser mais difícil. Só simular esse jogo aqui. Ganhamos tranquilo, né? Mas o que importa aqui é o jogo contra o Miditland. Que tem o Ter Stegen, que passou pelo Roma. Veio lá do Barcelona. Tem o Rodrigo aqui, lateral. E o time deles também, né? Panathinaico. Tem Paulinho aqui, que já era daqui, né? Não ganharam nenhum título. É, galera, acho que... Não sei não, hein, se a gente passa desse time. Mas o que vale aí é agora... Achei que já era a fase de grupo. Mas tem a fase aí, a última. E estamos ganhando, galera. Mas tem dois jogos. Dois jogos. Então, não vamos comemorar antes, beleza? No Nacional, ganhamos. 3 a 2. E o jogo de volta aqui contra o Miditland. Não sei se fala assim, né? Mas o que quero ver aqui são números, galera. Como que fala e pronuncia? Infelizmente, eu não sei. Já estamos tomando 4 a 0. O Ibrahimovic está jogando, está evoluindo. O cara está com um de força aqui. Como que joga assim, rapaziada? Um de força. Aí fica difícil, né? Olha o nosso lateral aqui também. É, galera. Não foi dessa vez, hein? Tem que fazer dois gols aí. Não foi possível. E a gente caiu na fase 4 aí da Liga dos Campeões. Beleza. Era a última fase, galera. Para a gente ir aí para a Liga dos Campeões. Na fase de grupo, né? Iamos catar até um grupo ali tranquilo. Bar de Munique, Lille, Real Sociedad e Miditland. Que estão no grupo H, né? Mas tá bom. Bora então até o final da temporada. Ou até na metade aí, pelo menos. E ver se recebemos uma proposta aí. Porque o Ibra quer ir para outro time já, né, galera? 38 aí de força. Começou com 23. Já evoluiu aí 15 de overall, né? Então, tá bom. Mas tem como melhorar, né? Iniciou aí a temporada com 35 ou 36, né? Bora aqui então para o final. Ou para a metade da temporada. Dependendo aí da proposta, né? Galera, nós caímos na Champions. Mas conseguimos uma vaguinha aqui na Liga Europa, né? Estamos ali em segundo. Beleza. Temos um jogo aí para decidir, né? Ir para as oitavas. A próxima fase eliminatória. No Nacional aqui, a gente pode ver também, né? Como o time do Ibrahimovic está saindo. Estamos em nono, né? É lamentável aí porque fomos campeão na temporada anterior, beleza? Se bem que o Aiká também não está bem, né? Os caras trouxeram o Amade de Alô, né? Na Copa, galera, também podemos mostrar na Suécia. Estamos bem. Ele nas quartas de final. Ganhamos o jogo. Primeiro jogo, né? De 4 a 0, beleza? O Ibra, depois de virar titular, galera, melhorou muito. Olha só. Só 36 jogos, 20 gols. Tomou até cartão vermelho ali, né? Mas tá bom, né? 20 gols aí em 36 jogos. Temos aqui a sexta rodada da Liga Europa. E bem provável, vamos receber uma proposta aí depois, né, galera? Vamos aqui a sexta rodada. Rodada definitiva, já que o time que está empatado com a gente está perdendo, né? A gente também. Mas a vaga é nossa, né? Tá ali, então. 7 pontos por pouco, hein? Escapamos ali. E na fase final, vamos pegar o CSK Moscou da Rússia, né? Vamos ver se a gente vai bem. Bem provável vai vir uma proposta agora, galera. E essas propostas aí que vêm pra gente, né? Será que o Olympiacos aqui seria uma boa, hein? Eu acho que seria uma boa, hein, galera? Tá melhor que o nosso time, né? O time deles. Tem mais jogadores ali jovens. Será que o Ibrahimovic devia ir lá pra Grécia? De lá a gente vai ter mais oportunidades? Ou pro Passos de Ferreira aqui, galera? O que vocês acham aí? Jogando pela esquerda, tem o Helder ali, né? Então vai ser um desafio a mais. No Olympiacos aqui, tem também dois, né? Pra disputar com a gente ali. Então o melhor seria ir aqui pra Passos de Ferreira. Só que como estamos bem, né? Aí nas competições. Tirando aí a Liga da Suécia, né? Que estamos em nono. Eu acho que vale a pena a gente aí esperar o final da temporada, beleza? Bora aqui então pro final da temporada e ver como que a gente melhora aí, né? Na Liga da Suécia e como que a gente... E se a gente chega mais longe aí, pelo menos na Liga Europa, né? Bom, galera. Chegamos em dezembro, né? De 2024. O Malmo do Ibrahimovic está em segundo lugar. Apenas uma vitória aí, galera. Três pontos do time do Aiká. Podemos ser campeão, mas o Aiká tem que perder, né? Eu acho que o Brasfoot automaticamente dá uma ajuda aí pra gente, né? Nas últimas rodadas. A gente estava em nono. Pelo menos subimos, né? Uma vitória aí dependendo da derrota aí do Malmo, né? Se bem que, né? A gente tinha que ganhar de muitos gols. Eu acho muito difícil. Na Copa da Suécia a gente passou bem ali nas oitavas, né? Nas quartas de final eliminamos tranquilo também. Um time ali eu acho que da segunda divisão. Mas na semifinal nós caímos, né? Aí pra esse time. Nos pênaltis, claro. O Ibrahimovic perdeu o pênalti, né? Mas foi artilheiro ali pelo menos. E deixa eu só ver aqui, galera. Acho que ele está até artilheiro aqui, né? Só que não. Não está de artilheiro no campeonato nacional, beleza? O Ibra, galera, nessa temporada fez 27 gols. Tem mais um jogo, né? Mas olha só o nível aí, né? Como ele aumentou. Como ele evoluiu bastante. 42 ali de força. O Curitiba sendo campeão na Libertadores, né? Beleza. Liga dos Campeões deu o City novamente aí segundo o título. Na Liga Europa nós não passamos nem do CSK Moscou, né? Mas fomos eliminados ali com vitória, beleza? E na semifinal está ali Bar de Munique, né? Ganhando. Inter de Milão também está ali na semifinal. Bom, vamos aqui então para a última rodada. Eu acredito que depois aqui que a gente ser vice-campeão, né? Porque já estamos perdendo. E o Aiká está ganhando ali, né? Mas o Ibrahimovic fez o dele, né, galera? 28 gols aí na temporada. Não é pouca coisa. Tá certo? Consagrando aí. Segunda colocação. Vamos estar na Liga Europa. Mas acredito que vai vir aqui, galera. Uma proposta boa, hein? A final ali deu Bar de Munique. Beleza, né? Na Liga Europa. Vamos avançar aqui para o Mundial de Clubes. Curitiba saiu fora e o City aí bicampeão do Mundial de Clubes, né? A proposta aqui, galera, para a gente sair vai ser para o Volksburgo, hein? Volksburgo da Alemanha. Eu acho que é uma proposta até que boa, né? O Ibrahimovic nunca jogou na Alemanha na primeira carreira dele, eu acho, né? Mas olha só quem está lá no Volksburgo, né? Que pode ser aí nosso companheiro de time, rapaziada. Mbappé, não tem dúvida que a gente vai para lá, né? Inclusive podemos chegar longe aí na Liga dos Campeões por causa disso, né? Olha o time do Volksburgo. Tem um time aqui da Holanda, né? Que poderíamos ir, porque a Ibra foi para lá. O segundo time que ele jogou foi o Ajax, né? Indo para a Holanda, mas ser companheiro do Mbappé não é para qualquer um, né, rapaziada? É para lá que a gente vai. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio, né? Passamos três temporadas e está aqui, galera, o Mbappé saiu do PSG e veio jogar no Volksburgo, né? O Volksburgo está no nível aí nacional, beleza? Só lembrando aqui que tem vários jogadores ruins. A gente nem trouxe ainda aqui o Ibrahimovic. Vamos vender esses jogadores aqui, ó. 37 anos, 33 anos para cima, tá certo? Porque a gente não vai usar eles, né? Está ruim, não vai evoluir mais, infelizmente. Não tem como a gente usar. Olha o Monster Night comprando. Beleza, Tottenham, né? E aqui a gente já faz até uma renda aí para poder trazer o Ibrahimovic, beleza? Vou vender aqui esses atacantes também. E bora trazer, então, o Ibrahimovic no Malmo, né? Ninguém contratou ele, ainda bem. 43 de força, hein? Está só evoluindo. 9 milhões? Não sei não, hein? Vamos ver quanto que a gente está valendo mesmo. 14 milhões, beleza. Então está aí, ó. Abandonamos lá o time do Malmo. Ganhamos dois títulos, né? Beleza. Primeira divisão e Supercopa. E agora o Ibra vai jogar do lado do Mbappé, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio. O Ibrahimovic aí vai jogar agora com o Mbappé. Está certo? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Os 100 Champions aí com o Ibrahimovic começando, né? Já evoluiu 20 de força, hein? Em três temporadas. Está com 20 anos. Então tem muito chão ainda, beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!